O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de um homem e de uma mulher por estupro de vulnerável no Vale do Aço. Aí. Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido contra a enteada e filha dos acusados, né? É, a Gisele Ferreira tá aqui pra contar. Infelizmente, Gisele, você vai falar disso. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. A denúncia foi feita pelo promotor de justiça, Jonas Monteiro. Conforme a denúncia, um homem de 39 anos e uma mulher de 34 são acusados de estupro de vulnerável contra duas meninas, uma de 12 e outra de 10 anos. Ambas são filhas e enteadas destes acusados. De acordo com o MP, os fatos ocorreram entre os anos de 2018 e 2019 em São João do Oriente, aqui na região do Vale do Aço. O processo tramita na primeira vara da comarca de Inhapim e se os denunciados forem condenados, eles podem pegar uma pena que varia de 26 a 54 anos no regime fechado. Nico. Nico. Nico.